Diário de leituras, janeiro de 2020, o primeiro de 2020, agora hoje é dia 5, domingo, e eu já fiz, já fiz não, já terminei duas leituras, bem, a primeira leitura tenho que falar sobre, como é que eu vou falar sobre isso, eu já andei a mencionar que iria ler o The Dark Tower, a série The Dark Tower, ou a Torre Negra, para falar em português, do Stephen King durante o mês de 2020, vai haver projeto para quem se quiser juntar, vai sair em meados do mês o vídeo sobre isso, que é um vídeo muito simples, mas não, ainda vai ser anunciado. E então eu comecei, agora no início do ano, peguei num livro que é o Stephen King's The Dark Tower, The Complete Concordance, feito pela Robin Firth, e li algumas coisas daquelas que podia ler sem estar a ler alguns dos livros, sendo que eu já li o primeiro e o segundo livro, e um conto, mas de qualquer maneira eu tentei não estar a ler, porque este The Complete Concordance tem partes tipo ABC de personagens, ABC de sítios, ABC de dialectos, expressões, e eu tentei não estar a ler de fio a pavio, spoilers, óbvio, mas li algumas coisas interessantes e ele referia que uma das inspirações para A Torre Negra, e para todo o conceito da Torre Negra, tinha sido um poema do T.S. Eliot, e então essa foi a minha primeira leitura, eu fui ouvir dois poemas, porque não foi só ouvir, eu fui ouvir os poemas, também li os poemas enquanto eu estava a ouvir, mas a parte do ouvir foi uma experiência de veras fantástica, porque eu encontrei no Scribd uma série de poemas do T.S. Eliot declamados pelo pelo ator Jeremy Irons, que tem uma voz absolutamente fantástica, que foi uma gravação que foi feita para a BBC, provavelmente até se encontraram noutros sítios também, mas eu estava à procura em específico do poema The Wasteland, e acabei também por ouvir o The Hollow Man, que eu não sei, eu li o The Stand em 2019, e eu acho que há um autor que está sempre a ser referenciado no início de cada parte do The Stand, eu não me lembro se é o T.S. Eliot, eu não me lembro se há alguma vez que se aparece algum excerto deste poema do Hollow Man, mas mesmo que não apareça, aquilo soa muito bem e soavam as duas coisas na mesma onda. Fico com vontade de todos os dias, agora, nos próximos dias, de adormecer ao som, Fico com vontade não de adormecer ao som de T.S. Eliot, mas adormecer ao som da voz do Jeremy Irons, que é fantástica. O poema do Wasteland, ainda por cima, é um poema, em termos de poesia do início do século XX, considerado, assim, um ponto de viragem na poesia. Eu não posso dizer que percebi o poema todo, eu acho que teria que ir ler algumas das versões anotadas do Dito Cujo e ler as referências do autor para, se calhar, perceber algumas partes do poema. No entanto, percebi algumas das ligações que isso podem ter tido e inspirado o Stephen King para escrever o The Dark Tower, que era essa a minha intenção. Aliás, eu coloquei no Goodreads que tinha lido o poema, mas nem o classifiquei. Às vezes, não é assim tão fácil classificar certas coisas e poesia tem muito que se liga, porque às vezes tem a ver com aquilo que nós sentimos e às vezes, tecnicamente, até pode ser um excelente poema e não nos dizer absolutamente nada. Terminei também de ler um outro livro, que é aquilo que eu vou buscar. É aqui o Herland, da Charlotte Perkins Gilman, que é uma autora que é mais conhecida pelo conto O The Yellow Wallpaper, o Papel de Parede Amarelo, do qual eu já tinha lido esse conto, e gosto bastante. Aliás, eu comprei este livro. Isto é tão ridículo. Eu comprei este livro porque eu queria ler o The Yellow Wallpaper. E, na altura, estava indecisa entre esta edição, que tinha o Herland, ou uma edição que tinha outros contos da autora. Eu optei por esta porque o Herland pareceu-me ser uma história interessante. E é uma história interessante. Mas, depois, se foi nesta edição que eu li o The Yellow Wallpaper, não. Mas é porque, entretanto, eu fui descobrindo, ao longo das minhas leituras de várias antologias, principalmente antologias com histórias de fantasmas, que eu tenho o The Yellow Wallpaper para aí em quatro ou cinco edições diferentes. Já, entretanto, já o li em inglês, já o li em português, e não sei se será um conto para regressar um dia destes. Primeira vez que li em inglês, tenho a impressão que não apreciei tanto, quanto depois li numa segunda leitura em português. Portanto, calhar está na altura de fazer uma releitura, talvez em inglês, mas não vai ser agora já de seguida. Herland. Herland é uma obra distópica. Distópica, não. Mentira. Mentira. Utópica. Utópica. Uma utopia escrita e publicada em 1915. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu quero fazer uma opinião sobre este livro. Ele merece uma opinião. Foi um livro que me fez pensar. Foi um livro que deu panos... Dá panos para mangas? Panos? Não. Pano para mangas. É um livro singular. Definitivamente, se alguém tiver interesse em ler o livro, leia-no em conjunto com outra pessoa, ou com mais do que uma pessoa, porque é um livro que proporciona várias discussões. Sejam elas sobre o feminismo, ontem e hoje. Discussões sobre educação, sobre estado, maneira de estar, so on and so on. Ah, porque eu esqueci. Isto é uma utopia. E vou só dizer muito rapidamente, antes de avançar para outra coisa. Existem três exploradores, homens que descobrem um local de uma comunidade matriarcal onde não há homens, onde a reprodução é feita de uma maneira um pouco estranha e mal explicada, mas não é essa a parte relevante da coisa, mas lá está, não há homens, só há mulheres e elas vivem, têm uma organização diferente da nossa organização, a maneira de estar é diferente, a língua é diferente, as preocupações são diferentes, tudo é diferente. Obviamente que depois existe um choque cultural, existe muita curiosidade de ambas as partes, de tudo e mais alguma coisa. E lá está, é uma obra muito datada, muito datada. Nota-se perfeitamente que foi escrita em 1915. No entanto, eu acho que é uma obra que dá para fazer discussões saudáveis, muito saudáveis, reflexões ainda mais interessantes. O que é que eu ando mais a ler? Ora, estou a ver se termina aqui o Waylander 2, In the Realm of the Wolf, do David Gamel. É um livro de fantasia, daquela série que vocês estão-me fartos de me ouvir. Se calhar não estão, não sei. Se calhar sou eu que já estou farta de falar dela. Não, não estou. Estou a gostar. Estou a gostar, mas não confesso que este volume em específico não me está a prender tanto como os outros. E sabendo que o próximo vai ter esta personagem outra vez, eu gosto da personagem, eu gosto da personagem do Waylander. Só que eu já percebi que estes livros têm uma maneira de desenvolver que é, primeiro temos muito tempo à volta das personagens, depois eles decidem fazer alguma coisa. E depois decidem fazer alguma coisa, primeiro que finalmente cheguem ao sítio onde a coisa se vai acontecer, uma hora mais um bocado. E entretanto, já passámos metade do livro e a coisa ainda está por acontecer. E depois acontece num instante e acaba o livro. O timing... pronto. Se tem desenvolvimento de personagens, tem... Eu acho que ele tem a tendência para tentar falar de personagens a mais. Não quer dizer que elas não sejam relevantes para a história, se são... Mas pronto, lá está. Também este foi um livro que foi publicado nos anos... 80? 90? Vamos descobrir. 92. A única coisa que eu estou ativamente a ler... Não, mentira. Mentira. Quer dizer, verdade. Ativamente a ler é isto que eu estou ativamente a ler, ou tentar ler. Comecei dois livros, um deles estou na dúvida se vou continuar ou não. Comecei o Lords and Ladies, do Terry Pratchett. Porque... Para... Maratona, estações literárias... De Ana de Phoenix Flight e a croma dos livros... Porque ele dava para uma categoria de capa com vermelho e verde... E, efetivamente, está aqui, verde no sapo e vermelho, aqui noutros sítios da capa. E, portanto, depois de ler o Hogfather, eu fico com vontade de ler mais coisas do Terry Pratchett. E já agora, este ano, gostava de chegar a metade da série The Squirrel, portanto... Fazia sentido ler este livro. Este livro é uma espécie de reconto ou adaptação do The Midsummer Night Dream, do Shakespeare. E, entretanto, ontem também comecei o Nine Stories, do J.D. Selinger, que é um dos meus livros do... Do The TBR da Cove, para este mês. Estou a gostar da escrita, mas... Também achei que tivesse lido menos. Também li 15 páginas, portanto, não adiantei muito. E, por acaso, estas páginas tivesse lido muito bem, porque... A ver se consigo mostrar. Estão a ver, assim... Tanto espaço, tanto... Letras tão grandes... E, por acaso, gosto imenso da textura do papel deste livro. Apesar de ser, assim, algo que não tem nada a ver com nada. É algo que, às vezes, é interessante saber. Depois, diz... Aquilo que eu quero mesmo acabar é aqui o Waylander. Porque eu gostava, em teoria, para chegar a um dos livros da minha TBR do mês. Eu tinha que ler mais dois desta série. Pois. E, entretanto, também gostaria de acabar o Great Expectations, que também está aqui. Está aqui mesmo à mão. À espera de ser lido, coitada. Se eu levar este mês até Fevereiro, vai fazer dois anos que eu estou a ler este livro. Não é isso. Não é isso. Não é porque... O livro não é mau. Pô, ao contrário, o livro é bom. Não é uma seca. Não é. O livro é interessante. Não sei. E o Fall of Hyperion. Pelos livros que eu gostava, entretanto, de terminar de ler. Vamos ver como é que corre. E até um próximo episódio. Diário de leituras de... Janeiro de 2020. Bom, desde a última vez, que eu já não me recordo onde é que foi, mas eu devo ter dito quando é que foi, no último update. Eu tinha lido dois livros, entretanto, terminei três, sendo que um deles faz parte da couve. E outros dois foram Prendas de Natal, ambos livros de não-ficção, e o qual eu gostei bastante de ler. Portanto, vou começar por aquilo que eu terminei primeiro. Eu acho que vou tentar fazer um pequeno vídeo de opinião sobre ele. Não vai ser uma coisa muito distante, mas provavelmente irei tentar falar sobre ele no vídeo. E, por último, o Nine Stories, do J.D. Salinger, que eu não tenho muita coisa a dizer, mas também vou tentar fazer um vídeo só sobre ele. Depois de destes livros, em vez de começar a ler, por exemplo, o... Continuar a leitura do Dune, ou... Começar a leixar do felo de Juliette Marillie, ou ler o In the Woods. Não, não. A moça vai começar a ler este livro. Blackwater, do Michael McDowell. É só um livro que, em formato físico, tem 800 páginas. A edição em e-book que eu estou a ler tem mil. Coisa pouca. Coisa pouca. É um livro de horror. Não se deixem enganar pela capa bonita. Isto tem um nível de negritude absolutamente fantástico. Foi um livro que apareceu no Paperbacks from Hell e que o autor, eu já tinha sido chamada a atenção sobre ele, uma vez qualquer que acabei num vídeo no YouTube de alguém a falar sobre livros de terror. E já tinha... Já estava com atenção aos livros deste autor, mas nunca tinha começado a ler. O Blackwater foi um livro... Foi um livro não. Foi uma série com seis partes, publicada no início dos anos 80. E tem tudo, tem tudo, tem tudo aquilo que eu gosto. Passa-se no sul dos Estados Unidos. Fonte número um que eu gosto. Passa-se numa cidadezinha perdida por trás de sol posto, com pouca gente. Terceiro, quem manda são as mulheres. Os homens não se enganem, mas naquela cidade quem manda, o poder está nas mulheres. Até existe uma mulher que é pastora, apesar disso não ter completamente a ver com a história, mas é um facto bastante interessante. E depois é uma saga familiar. Nós vamos acompanhar uma família, a sua matriarca e a wannabe matriarca. Ou aquela que quer ser nova matriarca. Só que esta que quer ser nova matriarca, para além de ser uma figura que não fazia parte daquela pequena cidade, é uma criatura estranha. Portanto, é esta personagem que aparece aqui nesta ilustração. O reflexo... Bom, é fantástico, enfim. E ela é uma criatura. É parte de terror, é um bocadinho essa. Ela é uma criatura que nasce do lago. E a história deste livro e desta saga começa com uma inundação, que inunda quase toda aquela pequena cidade. E ela é encontrada no hotel dessa pequena cidade. E pronto, e depois coisas começam a acontecer. Em termos de violência ou de terror, não é aquilo que o livro se concentra mais, apesar de ter ali algumas cenas que... Quando são violentas... Eu já li a primeira parte do livro. Tem seis partes, eu li a primeira. Tem para aí duas cenas que são... Mesmo. Mas que são coisas que... Uma delas são coisas que poderiam acontecer num thriller. Portanto, é... Pronto. É nesse sentido. Poder acontecer num thriller, portanto, não é exclusivo de horror. E isto está genial. A parte melhor das todas tem sido a luta de poder entre a matriarca da família e esta nova personagem, do qual ninguém sabe grande coisa, mas toda a gente gosta dela. É fantástico. Ela tem assim uma coisa espetacular. Toda a gente gosta dela. Menos a matriarca. Quem é que tem razão em não gostar dela? Ou gostar dela? Vou ler o resto das partes que me faltam para saber. Agora, se eu não tinha livros de hoje nas minhas dantes, ainda estou só a apontar para estas. As outras aqui ao meu lado. Eu não tinha nada para ler, então... Enfim. Mas está a ser uma ótima leitura, portanto... Estou muito entusiasmada para continuar a ler. E isto é tudo... A coisa fantástica de usar o script é que muitos dos livros que me apareceram ali no Paperbacks from Hell ou de algumas destas editoras... Neste caso, esta é da editora Valancourt Books, que está a reeditar muitos livros do Horror que desapareceram ou que foram esquecidos. O facto de eles também estarem a apoiar, a apostar muito no digital... Estou a apostar em ter a coleção deles em e-books. As pessoas podem comprar... Há livros que têm edições de capa dura, há livros que têm edições de capa mau, as duas coisas. E depois há sempre a versão em e-book. Portanto, se tu estiveres do outro lado do mundo, porque isto são editoras americanas, e um livro ficar mesmo muito caro, porque este livro do Blackwater, capa dura é 40€ no Book Depository, e o capa mau é 26€ ou 27€. Um bocante, às vezes com as promoções não posso descer um pouco, mas não desço muito. Porquê? Porque são editoras pequenas, é impossível este tipo de coisas descer muito. Mas, digo-vos, eu estou a gostar tanto da coisa que até estou a considerar os 26€, mas não vai ser tão cedo. Porque no script dá para ler muitos livros, com 26€, não dá para 3 meses, mas dá quase para 3 meses. Em 3 meses eu leio muita coisa. Entre audiobooks e e-books. É muita coisa. Bom, enfim. O que é que eu estou a ler? Pronto, estou a ler esse livro. Estou a ler... Não vos posso mostrar que ele faz parte da pilha que está aqui à frente. Comecei a ler um livro do Terry Pratchett que eu acho que já tinha falado no Coisa Anterior, mas aquilo que eu deveria ler de seguida deveria ser ou o livro do David Gamel, que está mesmo na base. Eu tenho tanta vontade de ler essa série, note, que ele até está na base, mas eu tenho os livros todos que deveria já ter lido, até agora. Já deveria ter lido. Quer dizer, não há aqui obrigação nenhuma. Eu é que queria ler estes livros. Mas, enfim. Deveria pegar nesses ou devia, entretanto, pegar nos dois livros que saíram da covo porque se não pegar neles brevemente eu sei o que é que lhes vai acontecer. Não vão ser leitos. Vamos ver como é que as coisas correm. Não vou adicionar mais nada a este porque isto já está gigante e, entretanto, poderei fazer outro diário de leituras até ao final do mês. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.